Música Foi como um remédio, um tratamento de gosto ruim que começou na sexta-feira e foi surtir efeito apenas 48 horas depois. Música O tédio, a cara fechada, de sono, deu lugar? A vibração, a euforia. Toda essa animação porque o tricolor do Psy começou martelando desde o início do jogo. Já no primeiro minuto, o Pikachu teve uma boa chance depois do lançamento do Hércules. Música O Romero brincou de perder gol. Teve essa chance aos três minutos. Música E aos sete de novo. Música Titular nos dois jogos da final, o Hércules também perdeu a chance dele. Música A torcida estava daquele jeito, começando a cansar de ver o time perder tanta chance assim. Música O chute do Moisés foi o último que o goleiro Célio conseguiu evitar. Pelo mesmo lado, o camisa 21 aprontou. A bola sobrou na pequena área e Romero abriu a conta. Música Gol para quem estava no Castelão, finalmente soltar o grito. Música Só aproveitando os últimos 45 minutos, antes de Voivoda e companhia levarem para o Psy o segundo tetra na história do clube. Música Mas peraí, para tudo. Esse rapazinho quis profetizar antes do jogo. Preste bem atenção no que disse o pequeno Dennis. Música Aos 11 anos, logo na primeira vez que ele estava indo para o estádio, mandou essa profecia. Que iria se concretizar, veja bem. O segundo do jogo foi justamente do Pikachu. O Moisés arrancou, brecou e só deixou o companheiro na cara do gol. Ainda teve uma defesa, mas no rebote, ele aproveitou. Música Música O terceiro do jogo e segundo do Pikachu Foi a La Centroavante também, jogada pelo lado do Crispim, toquinho na pequena área e Pikachu para finalizar. Música Olha aí quem estava cravando o palpite. Dennis, Dennis, direitinho, hein? 3 a 0 com dois gols do Pikachu. Só que um lance que começou lá de trás iria derrubar por água abaixo a profetizada do Dennis. O Ronald tocou para o Jussa, que devolveu para ele mesmo. Abriu para o Pikachu e pediu de novo. Dribble de direita, chute de esquerda para virar goleada. Aí a conta tinha fechado. Quatro gols para comemorar o tetracampeonato cearense do Fortaleza. Alívio coletivo e sensação de dever cumprido. O campeonato cearense é muito importante para o Pó, para o Pó cearense, para o torcedor do Fortaleza. Eu estava vivendo isso. O torcedor queria esta taça. Taça que agora se junta às dos últimos três anos. Pela segunda vez na história, o Fortaleza consegue um tetracampeonato em seguida. Falando em taça, o Ivoda conquista a sua terceira competição pelo clube. Agora ele tem uma média de um troféu levantado a cada 24 jogos. Nada mal, hein? Eu agradeço estadística, não tinha essa estadística. Objetivos ou marca ou clube e nós vamos procurar esses objetivos. O objetivo 1 consiga, pero detrás disso há um trabalho, há um esforço de atletas, principalmente, e um esforço também, ou de diretoria, ou de pessoas que trabalham no dia a dia no PC. Então, com mais uma taça, Voivoda sabe muito bem deixar o pessoal do PC feliz. Não só quem trabalha lá, por sinal, mas todo mundo que veste com orgulho as três cores do Fortaleza. Deixe-me ao sincero, abraço da torcida do leão, meu piccolo de aço. Fortaleza. 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 O perigo do atrado está sempre guardado, derrindo o meu coração.